E olha, vamos trazer informações agora a respeito da venda, e é muito bom a gente deixar claro isso aqui, o leilão do serviço de água e esgoto do estado do Piauí. Então a gente está tratando como o leilão da Gespisa. Vamos explicar daqui a pouco para você como é que foi exatamente essa atividade econômica hoje que aconteceu lá na B3, na Bolsa de Valores. Nós temos inclusive a imagem do momento importante da batida do martelo, aí você está vendo os representantes da empresa AEGEA, a empresa que será responsável, que arrematou o serviço para os próximos 30 anos, serviço de água e esgoto no estado do Piauí. E aí os representantes do governo do estado, o governador Rafael Fonteles, o secretário Samuel Nascimento, a superintendente da SUPARC Monique, o líder do governo na Assembleia Legislativa, o doutor Vinícius, estavam todos ali representando o governo do estado, também na batida do martelo lá na B3, momento em que a AEGEA arrematou o serviço de água e esgoto no estado do Piauí para os próximos 30 anos, por um valor de 8 bilhões e 600 milhões em investimentos. E aí, nós vamos explicar esses valores todos para você agora aqui no Jornal do Piauí. Vamos colocar aqui na tela, porque aí vai ficar mais claro para o telespectador que está acompanhando a gente, tá? O leilão da concessão que hoje está com a Agespisa. Repito, não é o leilão da Agespisa, é o leilão da concessão do serviço de águas e esgotos no estado do Piauí. O leilão que aconteceu, a AEGEA foi a responsável por arrematar esse serviço, repito, não a Agespisa, mas o serviço, por um bilhão de reais. O lance foi um bilhão de reais. De que modo vai ser feito esse pagamento? 500 milhões serão pagos em até seis meses, que é o período da transição. Então, transição entre a Agespisa, a AEGEA, no serviço de água e esgoto do estado do Piauí, terá seis meses de duração. Em 30 dias o contrato vai ser assinado, 500 milhões serão pagos até a conclusão desses seis meses. O restante será parcelado ao longo dos anos. Detalhe importante, serão cobertos 222 municípios, a exceção são os municípios de Antônio Almeida e Landry Salles. Teresina, em tese, não estaria dentro desse mesmo contrato, porém, já é serviço da AEGEA, portanto, entra aí na contabilidade 222 municípios e a exceção é Antônio Almeida e Landry Salles, que tem outros contratos com outras empresas de serviço de água e esgoto, mas que podem aderir, eventualmente, a essa concessão que foi feita à AEGEA, que vai fazer o serviço de água e esgoto no estado do Piauí. O valor do investimento é de 8 bilhões e 600 milhões de reais, ou seja, o dinheiro que será empregado pela empresa no aprimoramento e na prestação de serviço de água e esgoto será 8 bilhões e 600 milhões. Tempo de concessão é de 30 anos. Vamos ver onde é que a AEGEA vai usar esses 8 bilhões e 600 milhões. 10 bilhões serão, até 2023, esse dinheiro será usado no investimento de 90% das casas, 2033, perdão, 2033, 90% das casas precisam ter água e esgoto potável. Essa é a meta até 2033 com esses investimentos. E até 2040, 90% das casas precisam ter ou devem ter, segundo a meta, cobertura de saneamento básico, ou seja, esgoto na porta de casa, esgoto tratado. Então são metas a serem atingidas pela AEGEA depois desse leilão da concessão do serviço da AGESPISA. E aí você se pergunta, qual é o futuro da AGESPISA? Para onde vai a empresa? Bom, agora que a AGESPISA vai prestar o serviço que está sob controle da autarquia Mihai, que agora vai oferecer os serviços através da AGESPISA, a ideia da AGESPISA, do governo em relação à AGESPISA é que haja um plano de cargos, um plano de desligamento voluntário, perdão, plano de desligamento voluntário para que os servidores da empresa, que hoje são 900 servidores, possam se desligar do governo. Essa é a ideia do governo do estado do Piauí. Ou seja, criar um plano onde eles aderem a esse plano, recebem o dinheiro e saem do serviço público, saem da AGESPISA. E assim a AGESPISA, que hoje atende a 155 cidades, tende ao desaparecimento. Essa é a questão. Nós vamos ver como é que foi esse momento. Nós vamos ver a fala de Renato Médici Maranhão Pimentel, que apresentou a AEGEA e falou logo depois do leilão, destacando que os avanços que a empresa conseguiu em Teresina nesses últimos anos, motivou a participação da AEGEA no leilão para envolver o estado inteiro. Vamos ver. É um projeto inovador que traz também, além dos 224 municípios, a questão da entrada da zona rural, onde a gente vai poder também exercitar toda a competência que a AEGEA tem já de ter trabalhado em municípios ao longo do país. municípios que vão desde municípios de 2 mil habitantes ao Rio de Janeiro com 6 milhões de habitantes. Então, isso traz uma segurança do poder fazer aquilo que o estado precisa. Então, agradeço a oportunidade de estar participando. Parabenizo todo o time da AEGEA que também estudou isso. E vamos em frente e investir esses mais de 8 bilhões de reais, atendendo cerca de 1 milhão e 800 mil pessoas nos 224 municípios, sempre fomentando a economia local, privilegiando a participação da mão de obra local, das empresas locais, para fazer girar toda essa economia em torno do projeto que traz o benefício que um projeto de saneamento vai. Que além das redes de água, de rede de esgoto, é mais saúde, mais dignidade para toda a população. Muito obrigado. O governador Rafael Fonteles disse que a AGESPISA não cumpriu requisitos da lei do novo marco legal de saneamento e disse que era necessário a concessão dos serviços da AGESPISA serem repassados, então, para a futura empresa. No caso, depois do leilão de hoje. AEGEA. Vamos ver. Importante frisar que a nossa companhia estatal, a AGESPISA, não cumpriu os requisitos da lei do novo marco legal de saneamento para poder continuar prestando esse serviço em parte dos municípios. Por isso que o caminho jurídico não era outro, senão a concessão dos serviços para a iniciativa privada. E contamos com a compreensão de todos os prefeitos e prefeitas municipais que, dentro da micro região de água e saneamento, concordaram em fazer esse certame. Montamos o comitê técnico à frente à Secretaria de Administração do Estado do Piauí e tudo foi feito em harmonia com os municípios, seguindo a legislação do marco legal de saneamento. Então, eu considero uma grande vitória para o povo do Estado do Piauí, principalmente pelos investimentos, agora com cronograma, e pela universalização que teremos da água em 2033 e do esgotamento em 2040. Deixa eu chamar a Sábia Barreto, ela está em Brasília e traz informações também para nós a respeito desse assunto, que é o assunto de principal repercussão da administração pública, eu acho que nos próximos anos. Esse leilão dos serviços, agora os serviços passam a ser prestados pela EGE, o governo inclusive garante que áreas rurais serão atendidas, Teresina incluído, que hoje é feito pela GESPISA também, Sábia. E aí fica uma questão em torno do futuro da GESPISA, que tende agora ao desaparecimento. A gente já vê uma reação dos servidores nas redes sociais, fazendo críticas, mas o governo buscou trazer uma transparência a esse processo. As críticas são naturais, mas existe uma discrepância que é real entre o abastecimento em Teresina, o saneamento básico em Teresina e no interior, que tem alguns dos piores índices do Brasil. Então, era preciso uniformizar e o Piauí é um estado com baixa densidade demográfica, ou seja, tem um território muito grande e as pessoas estão espalhadas nesse território. Então, é difícil chegar e, de fato, fornecer esses serviços que são serviços básicos, são necessários, esse saneamento básico que a gente está falando e abastecimento de água. Então, é uma iniciativa que o governador já tinha falado, inclusive, até durante a campanha, durante o primeiro mandato e agora, enfim, executada. E, claro, vai caber também à sociedade fazer a fiscalização e a cobrança do restato desses serviços. E agora, vamos ver se serão cumpridas agora as metas, que são de água e esgoto para todo o estado do Piauí. E agora, o governo é o fiscal do contrato. O desafio principal, Joel, isso é a universalização do fornecimento de água potável e, como você disse, o marco legal do saneamento estipula metas e agora o governo fiscaliza o cumprimento dessas metas. E agora, vamos ver se fosse de água podável. Obrigado.